Tem nova exposição no Espaço Arte 1 do Campus 1 da Fevale. A exposição Diário Aberto traz seis fotografias em preto e branco de Cristina Morazzucci e que podem ser conferidas até o dia 16 de outubro. O Espaço Arte 1 fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 10h30 da noite. No sábado, o horário das 8h30 até as 5h da tarde.